Então, pessoal, estamos aqui na aula 5, exatamente para falar do quê? Para falar do rascunho. Vocês, na aula 4, fizeram comigo um plano, um planejamento, o pré-rascunho, lembra? Pois é, agora nós vamos fazer juntos esse rascunho. Então, para começar, lembrando que a sua redação possui quatro parágrafos, vocês fizeram esse planejamento na aula 4 e agora a gente vai colocar no papel. Você vai usar aquele rascunho que o INSEJA fornece no dia da prova. Lembra? Você já tem um rascunho daquilo que vai colocar na introdução. Lembra como é que era? Pois é, tinha lá a questão da evasão escolar, o coronavírus, a pandemia, o ensino remoto, o ensino à distância, né? Lembra que a gente criou um problema, porque é fundamental que você coloque uma tese, uma opinião. Então, vamos pegar aquele rascunho e criar um texto em cima disso? Já vai aparecer aqui e nós vamos ler juntos, tá? Em 2020, lembra que é importante contextualizar historicamente, né? Em 2020, vírgula, a pandemia do coronavírus impôs uma série de desafios. A palavra desafios apareceu, lembra? Várias vezes nos textos de apoio. Uma série de desafios, né? Impôs uma série de desafios a várias áreas, como a educação. Aí você já afunila pra educação, ponto, recomece maiúscula. O coronavírus obrigou, tá? Ao modo de ensino online. Então, o coronavírus levou ao modo de ensino online. Eu tô lendo aqui, vocês tão vendo que eu tô com o olhinho aí pra lá e pra cá? É que eu tô lendo, tá? O que tá escrito aqui, tá bom? Vocês tão acompanhando aqui, eu tô acompanhando ali. Então, vem comigo, tá? Então, obrigou ao modo de ensino online. Ponto. Essa situação levou, essa situação, tudo que foi falado antes, levou a uma elevação da evasão escolar. Temos que usar evasão escolar, coronavírus, ensino online, já usamos. Que bom, né? Evasão escolar, a evasão escolar aumentou por várias razões e traz problemas sérios de aprendizado a crianças e jovens em idade importante de aprendizado. Recuperar será difícil. Há já um rascunho. Claro que tem repetição de palavra, claro que tá muito entrecortado, frase, frase, frase. Tá sem coesão, que é o que nós vamos ver na aula 6. Não se preocupa com isso. Em cima desse rascunho, a gente vai fazer um reajuste aqui, porque a palavra repetida, algumas expressões que precisam ser trocadas, tá muito truncadinho, né? Muito pá, pá, sem... O único elemento de coesão que já tem aí, que aparece, que é legal e que vai continuar, é aquele, essa situação, tá vendo? Que resume o que foi dito antes. Esse tipo de coesão é que vocês vão ver na aula 6. Então, tá aqui o nosso rascunho. O que nós temos aqui no rascunho da introdução? Então, temos o tema, temos a problemática que nós já tínhamos visto lá na aula anterior, que é criar o problema, né? Que a pandemia levou a isso. E lembra que nós vamos falar de causas e consequências, né? Então, lá já diz, traz problemas de aprendizado. Consequência. Recuperar vai ser difícil. Então, já aponta para o nosso desenvolvimento. Então, tá aqui o rascunho. Frases meio soltas. Vocês viram que a evasão escolar apareceu duas vezes, né? Evasão escolar, evasão escolar, calma. Na próxima aula, a gente vai lapidar esse texto para a versão final. Então, lendo esse rascunho juntos na nossa aula que vem, na aula 6, você vai já melhorar um pouquinho esses aspectos, tá bom? Agora, a gente vai fazer o mesmo com o segundo parágrafo da sua redação, que é o primeiro do desenvolvimento, que é quando a gente vai falar das causas, não é isso? Dá uma olhada no seu rascunho enquanto eu estou falando aqui. Olha o seu pré-rascunho, o seu planejamento feito na aula 4. Vamos agora, então, para a primeira parte do desenvolvimento. Segundo parágrafo. Então, pessoal, vamos agora falar do primeiro parágrafo do desenvolvimento com as causas. Note aqui que há um esqueminha já mostrando para vocês as causas. Aí colocamos exemplificação, tá? E causas mais profundas. Lembra que há sempre uma causa, outra causa, e sempre há uma causa bem mais profunda. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou? Lembrando que ainda tem, precisa dar uma lapidada, o texto também precisa de coesão, etc. Vamos dar uma olhadinha aqui. Começa assim. A evasão escolar possui várias causas. Uma frase básica, né? Ponto. A pandemia diminuiu a renda das pessoas. Né? Então, essa é a causa imediata. Certo? Necessidade de trabalhar e auxiliar na renda da família. Outra frase que vai fazer parte desse parágrafo. Aí você tem, a família não tem condições financeiras, pois estão vulneráveis. Essa palavra, lembra? A palavra vulneráveis é muito importante. Frases soltas, mas que já vão constituir o seu segundo parágrafo. Exemplo. Dois pontos. Não tem internet. Falta de condições tecnológicas. O que mais? Falta de ambiente de estudos. Isso também é importante. E o aprendizado é ruim e desestimula o ambiente, né? Ou seja, desestimula o jovem. Certo? Todo esse ambiente, essa aprendizagem. O desestímulo. São as causas imediatas. Tudo isso tem como causa profunda, pode usar esse termo causa profunda, a desigualdade social que existe no país e as famílias vulneráveis. Então, este é o seu rascunho do segundo parágrafo. Lembrando que precisa ainda dar aquela lapidada, organizada. Esse exemplo está meio seco, tá bom? Mas já temos um rascunho do segundo parágrafo. Vamos para o terceiro parágrafo? Então, pessoal, agora você tem o terceiro parágrafo com as consequências dessa situação toda. Então, vamos lá. Pegando tudo aquilo, tudo aquilo que nós montamos juntos na aula 4, no esquemão, tá? No pré-rascunho, vamos ver como é que ficou o rascunho. Começa assim. Estou lendo lá, você lê aqui, tá bom? É grande o número de jovens que apresentam dificuldade de aprendizado, né? É grande o número de jovens que apresentam dificuldade de aprendizado. Muito bem. Mais da metade dos alunos não conseguem estudar direito e isso gera ansiedade. Olha o verbo gerar. Esse verbo é legal, hein? Gerar, sempre gerar cria uma consequência. Gera ansiedade, reprovação e desinteresse. Três consequências imediatas, né? Ansiedade, reprovação e interesse. Nós tínhamos falado disso lá na aula 4. Bacana. Ponto. As consequências a longo prazo, usa essa expressão. Fica chique. As consequências a longo prazo são sérias, tá? Dois pontos. Aí, exemplificação das consequências a longo prazo. Número alto de jovens com formação educacional deficiente. Isso é muito sério, né? É uma causa de longo prazo. O que mais? O que gera... Uma coisa gera outra. Vou repetir o verbo gerar, tá? O que gera problemas de colocação no mercado de trabalho. Ponto. Essas famílias continuarão mostrando a desigualdade social. Então, vocês entenderam, né? Aqui tem causa... Desculpa, aqui tem consequência. Depois, outra consequência. Aqui gera outra. O verbo gerar. A palavra consequência, longo prazo, curto prazo. Mas já temos uma cara de redação. Pessoal, agora eu não vou pra conclusão, tá bom? Então, pessoal, chegamos na nossa conclusão. Lembrem-se, o Enseja adora, tá? Que você coloque uma proposta de intervenção social. Aliás, está escrito isso lá, né? Nas instruções da redação. Então, nesse capítulo da aula 5, lá no e-book, você já vai ver não só o rascunho da conclusão, como ela já pronta. Mas aqui no vídeo, a gente vai deixar isso pra aula 6, tá bom? Então, nosso rascunho, vamos lá. Só colocando aqui com uma cara de texto, vamos lá. Dar condições de acesso à internet. A gente precisa fazer com que esses jovens tenham acesso à internet. Lembra que a gente comentou? O que mais? Distribuir celulares, tablets para os alunos carentes. Outra proposta, outra ação necessária, né? Dar condições de acesso à internet. Já falou, está repetido. Rascunho, né, pessoal? Capacitar professores e profissionais de educação para dar reforço escolar aos jovens com dificuldades de aprendizado, etc. Então, antes que sejam reprovados, está entendendo? Então, os jovens, cabe ao professor, aos professores e a todo o sistema, toda a escola, né, detectar, dar condições para que esses professores detectem estes jovens mais vulneráveis, lembra essa palavra? Para antes de serem reprovados, depois que é reprovado, a pessoa perde interesse, entendeu? Antes mesmo, recuperar esse jovem, tá? Lembra que um dos motivos é o desinteresse, né? Muito bem. Não está conseguindo aprender. Políticas de auxílio financeiro às famílias carentes. Políticas públicas e políticas são, digamos assim, ações de médio e longo prazo necessárias para que se saia de uma situação X. Não é diferente aqui com o tema evasão escolar, né? Então, dar condições financeiras às famílias para que esses jovens não precisem ir para o mercado de trabalho, ou se precisar ir, de uma maneira que ele continue mantendo o, né, o ensino, ou seja, mantendo, se mantendo na escola, no aprendizado dele, para ele progredir, inclusive, profissionalmente, tá? Estimular a renda das famílias. Então, vocês viram que há três grandes focos aqui, né? Primeiro, dar o suporte técnico para o aluno, né? Está começando lá, ó, tablet, celular, não está aqui? Está lendo comigo? Olha lá. Tablet, celular, né? Está ali, mas também professores e profissionais de educação detectarem quais os alunos que estão começando a se desinteressar ou que não estão aprendendo, que esse é um foco de futuro aluno que vai se evadir. Antes do aluno evadir, ele dá sinais, entendeu? Ele dá sinais, ele não está acompanhando, ele não está frequentando as aulas, ele... Enfim, existem esses sinais que cabe à escola perceber, né? Ela precisa ter suporte para isso, o professor precisa ter esse suporte à escola também. E, por fim, a renda da família. Dar condições para que essa família não se obrigue a fazer com que um jovem, um pré-adolescente, vá para o mercado de trabalho antes do tempo ou, se for, se eventualmente é o caso, entendeu? Então, que ele mantenha, né? Que esse emprego, enfim, não tire dele o direito ao estudo. O direito ao estudo, certinho, pessoal? Então, vocês têm aqui ações necessárias concretas, estão vendo ali? Para que se mantenha esse aluno na escola, tá? Fechamos essa aula. Agora, a gente vai para a aula qual? A aula 6. Na aula 6, a gente vai pegar essa redação, esse rascunho, retirar a palavra repetida, algum eventual erro até de organização de ideias, colocar os elementos de coesão. Um portanto, um entretanto, em primeiro lugar, em segundo lugar, enfim. Esses elementos que criam um texto bem organizadinho, bem coerente, que os corretores amam. Eu vejo vocês, então, na aula 6. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.